E aí, meu amigo, minha amiga da Podosfera, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fifeiros Band News, o podcast de quem joga a FIFA. A primeira em vídeo, é, estamos também no YouTube a partir de agora. Pois é, rapaz, edição, eu acho que é a 32, mas eu sempre erro esse número. E hoje a gente vai falar muito de modo carreira, o modo pelo qual eu tenho um apreço muito especial. Muitos de vocês que ouvem o Fifeiros Band News têm um apreço muito especial e que, aos poucos, a gente se bobear, a gente vai deixando de lado com o negócio de Ultimate Team, de cartinha, de Weekend League, de competitivo, a gente deixa aquilo que, pelo menos no meu caso, me trouxe ao FIFA. E por aí, nas internets da vida, encontrei esse camarada que está aqui no vídeo do meu lado esquerdo ou direito, sei lá, eu nem sei mais, bem vestido com essa camisa do Manchester City campeão inglês da temporada e que vai contar um jeito diferente de trabalhar o modo carreira, não só para se divertir, mas também para criar conteúdo, assim como o Fred Vazquez faz, como o Carlos Salvador faz. Ele inventou uma narrativa só dele. Não é isso, Borê? Bem-vindo aqui ao nosso Fifeiros Band News. Tudo jóia? Tudo jóia, Marcelão. É isso aí, meu amigo. É um jeito diferente de jogar o modo carreira, de contar as histórias. Primeiramente, agradecer demais pela oportunidade de estar aqui compartilhando. Mais uma forma de brincar com o modo carreira. E você está certíssimo, é a edição de número 32 mesmo do podcast. E fica aqui uma satisfação grande. Eu que acompanho vocês lá no podcast, você nas redes sociais e também no YouTube. Então, poxa, para mim é uma honra estar aqui como a primeira gravação também em vídeo. Uma homenagem aqui, principalmente ao Guardiola, com essa camisa aqui do Manchester City, campeão aí, multicampeão. Ele que é um cara que eu tenho como um grande ídolo aí no futebol. E essa brincadeira do nosso canal, o Borelase FIFA, o meu apelido Borel, enfim, é um usuário também que eu tenho na PSN. E a ideia é contar o modo carreira de jogadores que se aposentam e se tornam treinadores. Esse é o principal, é cerne assim, o principal conteúdo da nossa brincadeira, do nosso canal. Que legal, né? Mas é uma narrativa diferente, né? Porque, por exemplo, o Carlos Salvador, o Carlão, que já esteve aqui no Fifeiros, ele é um técnico. Então, ele dá lá um nome esquisito, um chucrute lá e tal, e vai brincando com isso até acabar a história dele naquele determinado clube, ou um, dois clubes que ele troca e tudo mais. Fred Vazquez faz como ele mesmo, né? Assumindo o time e tal, e vai criando uma narrativa em cima disso. Mas essa história de pegar um ex-jogador e transformar em técnico, eu nunca tinha visto. Acho que você é o primeiro, viu, Borel? Pois é. Pois é, e o que acontece? Na verdade, eles ainda não são ex-jogadores. É a gente que transforma eles em ex-jogadores, né? A grande proposta é pegar um jogador real, que está disponível no FIFA, e você, aposentando ele, né? Transformando ele em ex-jogador, ele segue uma carreira como técnico. Alguns FIFAs atrás, eu também sou super entusiasta do modo carreira, para mim é o modo mais divertido, que dá histórias para a gente poder seguir adiante aí. Eu comecei a jogar o FIFA no FIFA 13, eu era do PES também, eu passei para o FIFA no 13, do 14 em diante foi só FIFA mesmo. E comecei a me interessar muito pelo modo carreira, que vem evoluindo nos últimos anos, como vocês bem já contaram em outros episódios aqui também, e vai trazendo cada vez mais realidade para a história. Então vai dando mais interesse. Alguns FIFAs atrás, se eu não me engano, nos 18, já dava para fazer isso, né? De aposentar um jogador, transformar em técnico, só que não tinha o direito lá da imagem daquele jogador como técnico. Então se aposentava, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, aí ficava lá o nomezinho Cristiano Ronaldo, mas um boneco, um avatar, completamente nada a ver, não era ele. Então dá graça para a coisa, né? Já agora na nossa história, que a gente começou oficialmente nesse FIFA, mas eu já venho fazendo desde o FIFA passado essas brincadeiras, o primeiro que eu fiz foi com o Schoensteiger. Ele estava lá no Chicago Fire, na MLS, aposentei ele, consegui ir para a Europa e tudo mais, só que eu não registrei, né? Eu comecei a registrar agora, o canal é novo, tanto no Instagram quanto no YouTube, mas eu quero trazer para o pessoal esse entretenimento das histórias dos jogadores, aposentando eles, inclusive no nosso canal tem um breve tutorial de como você começa a carreira, né? No passo a passo lá, você inicia uma carreira como jogador e dali você aposenta ele e aparecem as ofertas. É aí que está a graça da história, Marcelo. Podendo continuar aqui, explicando o que acontece, quando você aposenta um jogador, geralmente aparecem as vagas para ele assumir times que são da liga que ele está jogando. Por exemplo, o cara está na La Liga, geralmente aparece da primeira, da segunda divisão espanhola e alguns times menores. Então você começa naquele time, não é você que escolhe, é o que o FIFA mostra para você lá como oportunidade. Então fica mais real, né? Eu acho muito legal também a história dos amigos, como você diz, o Vasco, o Carlos Salvador, também acompanha as histórias deles, mas a nossa ali é realmente contando uma nova etapa de um jogador real, dando continuidade, porque eu acho muito legal, por exemplo, o Lampard que treinou o Chelsea, o Zidane hoje no Real, o Gerrard que é muito cotado para um dia treinar o Lívio e o próprio Guardiola que foi multicampeão com o Barcelona. Então são jogadores que, além de fazerem histórias também como treinador no clube que jogaram, pode ser também em outro clube, né? Que legal. E como é que você teve a ideia, Borê, de onde surgiu isso, né? Como é que você teve o estalo e falou, pô, eu acho que vou fazer com esses caras que eu acho que vai ficar legal? Pois é, eu gosto muito de fuçar, de mexer lá no modo carreira, de entender as novas opções que tem no jogo, né? Eles têm buscado muito as características do FM, né? Que é o Futebol Manager e colocado algumas coisas já de mentalidade de jogador, de gestão do elenco, de treinamento, está cada vez ampliando mais, né? Eu torço muito para que o modo carreira, até aproveitando a oportunidade, que no futuro ele tenha até opções de temporada online, por exemplo, uma gravação. Olha que legal que seria, por exemplo, eu e algum colega, ou vocês que estão ouvindo com seus amigos, iniciaram a carreira, cada um assumindo um time paralelo, na mesma liga, por exemplo. Como é possível no FM? Se enfrentando. E a partir daí, se enfrentando online e fazendo isso paralelamente, seus jogos contra a máquina, contra os outros times lá, né? Então, assim, como eu fico buscando formas diferentes, eu acabei descobrindo pelo próprio jogo mesmo, que dava para poder aposentar um jogador. Porque eu também jogava carreiras de jogador, aquela carreira normal, porque eu joguei pró-clubes e tudo mais. E quando você começa uma carreira normal com jogador, é para você, teoricamente, seguir a carreira dele, jogando só com aquele jogador. Aí eu fui ver lá em opções, estava lá, pedindo empréstimo, pedir transferência, aposentar. Aí eu fiquei curioso, falei, foi ali que eu descobri. Tanto que depois, até de dar uma olhada no YouTube, eu vi poucos canais mostrando como que faz, né? Um tutorial de como iniciar. Mas eu realmente ainda não encontrei no YouTube uma página, um canal que realmente siga essas histórias. Fala assim, não, eu vou seguir a história desse treinador e vou ver até onde ele vai, que é a nossa proposta. Por isso que eu acho que realmente é algo diferente. E meus dois principais intuitos são entreter a galera com as histórias e trazer também o convite para que outros colegas, né? Quem estiver assistindo, quem estiver seguindo lá, também façam as suas histórias. Eu queria até compartilhar. Dois primos meus e outros dois amigos já se interessaram muito em fazer. Não, eu vou fazer minha história e tudo mais. Tem até um primo meu que já começou um ano com o Thiago Silva e agora foi campeão inglês lá. Enfim, então são várias histórias que trazem essa possibilidade. Então, qualquer um que está ouvindo aqui pode iniciar o modo carreira e fazer uma nova etapa, uma nova história aí com os jogadores que ele vai aposentar e transformar eles em técnicos, né? Pô, muito interessante, hein, rapaz? Acho que deve ter dado um estalo aí na cabeça de um monte de gente. Eu mesmo nem sabia que era possível isso, porque o jogo não divulga. Exatamente. Muita gente tem vindo falar comigo agora, que eu comecei no canal, que eu comecei a divulgar no Instagram, mas dá para fazer isso, mas eu não sabia que dá para fazer, porque realmente é uma função a mais e que dá uma característica mais realícia para o modo carreira. É uma outra forma de ver. Porque você pode ir lá, né, editar o treinador que você quiser, começar no time que você quiser e dá para fazer vários modos carreiras desafiadores em times menores, reconstruindo times, etc. Só que ali, quando você aposenta o jogador, meio que o caminho não é você que escolhe. O primeiro que eu escolhi para iniciar o canal e para realmente começar a história é o Cristiano Ronaldo, que é um dos meus grandes ídolos no futebol. E o principal objetivo era começar com o Cristiano para tentar assumir o Real Madrid. Imagina como seria o Cristiano com toda aquela garra dele, né? E o Cristiano Ronaldo, inclusive, aparece... Tem muitas imagens na internet na final da Eurocopa 2016, ele machucado, ele lá com o treinador em cima e tal. Então, assim, ele tem esse espírito de líder, né? É o capitão de Portugal e tudo mais. Então, imagina se ele quisesse seguir a carreira como treinador, como é que poderia ser? E o que acontece? A gente aposentou ele, foi no primeiro episódio lá. Ele começou a treinar o recreativo Uesca na La Liga. Uesca, sim. E aí ele tentou assumir, né? Eu falo muito que ele tentou porque a gente vai fazendo as escolhas lá, só que a minha forma de contar é como se fossem as decisões dele para poder dar realmente uma graça a mais para a coisa. Quando tem alguma substituição no intervalo, quando eu narro também as partidas, eu não chego e falo assim, ah, agora eu vou substituir fulano de tal. Não, eu falo, ó, o Cristiano agora vai mudar o time, vai entrar jogador tal. Enfim, para poder dar uma graça, né? Então, eu gosto de contar a história, de narrar a partida e de também interagir com o pessoal. Porque no nosso canal no Instagram, eu boto algumas mini-enquetes para o pessoal decidir. Na outra carreira com o Ibrahimovic, a gente tem algumas carreiras paralelas lá. Hoje tem o Cristiano Ronaldo, o Ibrahimovic e o Buffon. E na carreira do Ibra, eu até coloquei lá, e aí, pessoal, o Ibra vai para onde? Aí o pessoal escolheu a Liga, no caso a inglesa, depois eu dei as opções de time, e o pessoal votou mais no Fulham, e ele iniciou no Fulham. E aí depois ele foi para o Red Bull Leipzig, já na Alemanha, já é uma nova etapa aí, né? Mas aí com o Cristiano, como eu estava falando, o que acontece? Ele iniciou lá no Huesca, e quando a gente tentou assumir o Real Madrid, e aí que está o ponto, você não escolhe exatamente o time que você vai assumir depois. Você vai lá em empregos, você vai em empregos e pede. Aí se você estiver bem no time que você estava treinando, o outro time te aceita ou não. O Real Madrid negou que o Cristiano Ronaldo quatro vezes. Então já mudou completamente a história. Eu pensava em seguir pelo Real, mas o Real não quis. Aí na hora que virou a segunda temporada pela Real Sociedad, quem que aceitou ele na hora que ele tentou lá? O Manchester United. Então foi, tipo assim, uma outra linha na história, né? Inclusive a gente até botou, dos últimos episódios, ele assumindo o Manchester United, ele lá com a camisa de treinador lá, número um, Cristiano Ronaldo. E aí ele começou a montar um super time no Manchester United. Agora é um outro desafio, né? Então vai jogar a Champions League pelo Manchester United lá, e é a continuação dos episódios, mais ou menos, por aí. Que legal, cara. Muito bacana. E você faz isso onde? Na Twitch? Onde é que você transmite as suas partidas? Pois é, eu tenho transmitido na Twitch, né? Que é Twitch Borelês e FIFA com Z. Mas eu tenho visto, Marcelo, e até trocando figurinhas aqui com você agora, nesse nosso bate-papo, que o YouTube, hoje eu vejo ele como uma plataforma mais ampla, porque mais pessoas já têm um cadastro no YouTube, e com isso o pessoal consegue participar mais, comentar mais. Porque quando a gente inicia na Twitch, o pessoal às vezes não tem usuário, é um pouco mais restrito, né? Então, aí às vezes o cara, amigos e pessoas que estão seguindo no Instagram, querem comentar, mas falam, depois eu vou fazer lá meu cadastro na Twitch para comentar. É um trabalho a mais. É, no YouTube todo mundo tem, entra lá, já comenta. Muitas vezes quando eu estou na live no YouTube, que eu já fiz algumas pelo YouTube, eu chego e falo, e aí pessoal, e agora? Por exemplo, o jogo, o campeonato de pré-temporada. Está lá rolando, aí tem três opções, né, para escolher na pré-temporada. Eu falei, quem estiver ao vivo aqui, dá uma dica, vocês querem que a gente vá para onde? Para esse campeonato aqui, esse aqui, esse aqui. Aí na hora que o pessoal comenta, eu vou interagindo com eles e vou seguir lá. Então, beleza, estou vendo mais comentário aqui, para a gente seguir nessa pré-temporada. Então, vamos escolher aqui a terceira opção. É mais para poder realmente trazer o pessoal para ficar acompanhando a história e seguindo, né? Mas lembrando que cada um pode fazer a sua em casa, se divertir também com essas histórias de novos treinadores e jogadores, né? É, nossa, isso aí amplia um leque fantástico, né? Lembrando, né, para quem não é do modo carreira, já existe o modo carreira treinador, manager, que você tem lá os avatares, você monta um carinha que pode ser parecido com você, você bota lá o seu nome e tudo mais, e você pode tocar dessa maneira. Ou pode fazer isso, que daqui a pouco a gente vai ensinar você a fazer aqui no Fifeiros, né? Como é que faz? Para você conseguir essa façanha, de repente, meu. Show de bola, hein? Pena que os times brasileiros não estão lá, né? Mas para a rapaziada que joga PC e joga nos Pets, de repente, põe lá o Fagner do Corinthians de treinador. Imagina. Você é meio morto, mas o Fagner, de repente, é legal, como técnico do Corinthians e tal. Exatamente. Tem times clássicos, vindo aí no FIFA Mania, lá o pessoal do Gustavo que faz. Então dá para... Cara, essa viagem aí, ela não acaba. Você faz isso há quanto tempo, Boré? Olha, o modo carreira, eu jogo desde o FIFA 15. O 14 foi meu primeiro FIFA, de fato, e o modo carreira eu venho desde o FIFA 15. Agora, as histórias mesmo com o treinador, como eu disse, foi no FIFA passado, no 20, né? Mas que eu comecei com essa questão dos treinadores. Mas eu já venho fuçando, fazendo várias histórias. Já fiz com o Milan, já fiz com times menores, como, por exemplo, o Blackpool, que eu gosto muito do uniforme laranja, daquela coisa toda, que está na terceira divisão da Inglaterra, né? Consegui subir para a Premier League e tudo mais, só que agora, realmente, é algo diferente. Eu também tinha vários modos carreiras com nomes genéricos, treinadores que eu inventava o nome, que eu inventava a história. Teve uma carreira até que eu comecei recente com o Mônaco, que eu coloquei lá um ajustezinho de dinheiro, só para ver como é que seria, para poder fazer, vamos tentar montar um super time para poder brigar com o PSG. Então era outra história, só que essa eu não comecei a divulgar. Quando eu comecei a ver que dava um interesse legal para o pessoal, essa coisa diferente de ser ex-jogadores, eu falei, não, agora eu vou seguir por essa linha aqui de fato. E é o que eu estou fazendo. Inclusive, eu fiz até uma enquete alguns dias atrás, fazendo assim uma pergunta, e aí, pessoal, que eu vi uma reportagem, uma postagem, onde tinha uma possível montagem de um super trio no PSG, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. Aí eu fiquei pensando, poxa, seria fantástico, o mundo do futebol ia parar. Aí eu fiz uma enquete lá com o Sérgio Ramos ou o Iniesta. Aí você fala, pô, mas o Sérgio Ramos já está jogando. Mas a ideia é realmente aposentar, né? Aí o pessoal escolheu o Iniesta. Então, assim, o próximo episódio, a próxima história que a gente vai contar, será com o Iniesta. E aí a gente vai ver se o Iniesta consegue assumir o PSG e poder formar esse trio aí. Aí, assim, são várias histórias paralelas. A cada dia, a cada duas vezes por semana, eu vou colocando lá um episódio do Cristiano. Aí eu avanço um episódio com o Buffon, um episódio com o Ibra, para pelo menos ter cada um numa liga, vamos dizer assim, para o pessoal ver uma realidade na La Liga, uma história na Premier League. Coincidentemente, o Ibra e o Buffon lá nas histórias, eles estão no Campeonato Alemão. Mas o Buffon, ele está no Stuttgart, um time que veio de rebaixamento recente, que ainda está... Já foi grande, mas faz tempo. Perfeito. E aí o Buffon, a moral dele está lá em cima. Ele conseguiu botar o time na Europa League, foi fantástico. Foi a última vagazinha ali, na última rodada, inclusive, eu mesmo gosto de assistir depois, então, foi com emoção mesmo. Última rodada, estava empatando o jogo, aí conseguiu um gol no finalzinho. Eu jogo no modo ultimate, na dificuldade, boto o competitivo. É bom, hein? Fica bem pauleira. Homem é bom, hein? É, fica bem pauleira lá, que bota o competitivo sim, tem jogo que fica surreal. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo estava com a Real Sociedad, a gente conseguiu trazer umas boas... A gente não, perdão, o Cristiano Ronaldo trouxe boas contratações. Só que aí, o que acontece? O time não conseguiu engrenar. Com a Real Sociedad, não entrou nem na Europa League. Já com o Stuttgart, deu certo. Então, acho que é isso, cada história é uma história, depende muito de como os jogos vão desenrolando. Algumas partidas menores eu simulo, contra times menores da tabela, até para poder dar mais uma agilidade na história, mas os principais jogos eu sempre jogo lá nas lives para a galera poder acompanhar. E a simulação nem sempre quer dizer que vai vencer. Tem muitas simulações fora de casa, contra um time menor que às vezes perde ponto ali que lá na frente tem que tentar recuperar e por aí vai. Mas a história, eu me divirto bastante também com as histórias dos novos treinadores aí. E você tem uma ideia de quantos seguidores você ganhou a mais por causa desse trabalho, Borê? Pois é, como eu disse, está bem no começo ainda. Eu vi você falando, entrevistando com o pessoal aqui que tem mais de 50 mil seguidores, não sei quantos mil seguidores. Enfim, a nossa ainda está no começo do começo. No Instagram, a gente tem quase 200 seguidores. E no YouTube, a gente tem quase 100. Estava passando de 50 ali até a última vez que eu tinha visto. mas a gente espera continuar contando para cada vez mais pessoas. E eu acredito que por ser uma história diferente, ainda mais agora também tendo essa oportunidade de falar com vocês aqui, pode chegar a mais pessoas esse tipo de história, que eu acho que é legal de ser contado e também motivar outros colegas, outros amigos aí a também fazerem as histórias deles. Então, assim... Muito legal contar isso, Borê, porque eu até essa semana, semana passada, eu meio que desisti de novo de jogar Ultimate Team. Eu não consigo. Eu também já tentei. Não consigo. E olha que ele joga no nível Ultimate, do modo carreira, que não é fácil jogar contra a máquina. É. E assim, ficou uma coisa que eu sempre joguei em modo carreira. Minha vida, desde o 99, 98, faz tempo. Tinha muito time licenciado naquela época. Era um momento diferente e tal. Eu jogava sempre no PC e tal, mas eu vinha tendo todos os Fifas até os 2015, mais ou menos. Aí eu dei uma parada e voltei o ano retrasado. Fantástico. E aí, no ano passado, eu comecei a tentar jogar Ultimate Team, porque todo mundo que faz conteúdo no FIFA, a maioria absoluta, por causa do competitivo, por causa dos campeonatos, e tal, e por tudo que tem no Ultimate Team, as cartinhas, os eventos, os desafios, papapá, os DMS, você não pode estar fora. Só que, para estar dentro, você tem que jogar. E jogar Ultimate Team é muito frustrante, porque demora muito para você evoluir, você precisa ter tempo para treinar, você tem que estar acompanhado pelos caras. Eu não tenho essa condição. então, eu botei isso no Twitter, que olha, esse ciclo meu aqui foi o último, eu não vou mais mexer com isso no Ultimate, parei, porque não dá. E aí, o Zaro, o grande Zaro, que é amigo nosso, transmitiu o jogo com a gente de ProClubs, recentemente, lá em 2017, na VPS League, me chamou no privado, e depois eu preciso até conversar com ele no Discord para a gente falar sobre isso, e ele chamou, assim, como é intrigante isso, uma coisa que não te diverte, você está lá tentando. É, exatamente, viciante, né? Você está lá se frustrando, puto com o jogo, para falar o português, claro, sendo que o jogo tem outras faces lá dentro, outros produtos lá dentro, que podem te divertir, e você deixa o título por causa de um modo de jogo. É meio, é loucura. Foi o que ele disse em outras palavras, e ele tem toda a razão. E você está trazendo, por isso que eu também, eu chamei muita atenção à tua história, porque é uma maneira de virar o modo carreira para muita gente que, às vezes, fala, cansou já, não quero mais ficar aqui montando um avatar e criando uma história que vai ser... Colheu o time que eu quiser. Se eu quiser, porque aí, ou eu vou ganhar, ou eu vou perder. Então, fica naquela ali, acabou, acabou. E você está trazendo uma coisa muito legal, que o cara que quer brincar, ele pode, por exemplo, sei lá, eu vou transformar o Richarlison do Everton no Tec. Sim, pode pegar um jogador jovem, fazer o que ele quiser. Vou fazer uma brincadeira aqui, vou fazer um negócio surreal e, sei lá, inventar, e fazer um negócio novo. e, se ele não quiser ter seguidor, virar criador de conteúdo, ele vai, pelo menos, ele vai imergir ali, fazer uma imersão ali e vai ficar lá, brincando e se divertindo com o FIFA, com o visual maravilhoso que o FIFA tem, com a transmissão sensacional, com a narração do Guga Vilani, que é um monstro, enfim, dá para você se divertir de N maneiras dentro do jogo que não seja essa insanidade do Ultimate Team, que, inclusive, devia estar separado do jogo, devia ser uma coisa competitiva para quem realmente está nesse pique, quem não está, não está em ponto final. Então, é muito legal essa narrativa. Você tem uma ideia de quanto tempo você investe da sua vida para desenvolver essas histórias? Olha, depende muito do dia, eu tenho outras atribuições de trabalho e tudo mais, e, inicialmente, é um hobby, é uma brincadeira que eu gosto de fazer, e, como eu já jogo praticamente todo dia ali à noite, dou a minha brincadeira e tal, dou a minha brincada, enfim, aí eu falei, rapaz, por que não começar a compartilhar com outras pessoas, né? No início, eu pensava em criar uma página no Instagram para deixar as histórias salvas para eu mesmo poder ver no futuro, daqui a tantos anos, olhar e falar, caramba, essa carreira aqui com esse time, foi maneira mesmo e tal. Só que aí, agora, eu comecei a pensar em transmitir, em compartilhar com o pessoal, até porque, nesse bate-papo com amigos e parentes que jogam, eles falam, caramba, eu não sabia que dava para fazer isso, que legal e tal, então eu comecei a ver que tinha uma oportunidade, né? Mas, geralmente, as lives, elas duram uma hora e pouca, já teve uma live de duas horas, já teve uma live de 40 minutos, às vezes eu faço no mesmo dia um episódio do Buffon e um episódio do Cristiano, entendeu? E aí, depois que eu jogo, como eu estava fazendo na Twitch, eu tenho que exportar para o YouTube, né? E aí que está o ponto. É o trabalho. E aí quando eu exporto, o vídeo está grande e é meio complicado a gente deixar um vídeo no YouTube de uma hora e vinte, uma hora e meia, aí o que eu tenho feito no YouTube? Eu vou lá no YouTube e dou os cortes no vídeo, né? Para poder deixar ele um pouco mais enxuto com os principais lances, os principais comentários ali entre um jogo e outro quando vai passando o calendário, né? E principalmente os lances de gol, né? Porque eu gosto de narrar também a partida, de participar lá e de comentar. Então, acho que é mais ou menos por aí. Aí demora um tempinho também a mais ali. É quase o mesmo tempo que eu jogo. Uma hora é o tempo que eu demoro depois para poder fazer também a edição, né? Do vídeo, né? E confesso para você, Marcelo, que está tudo no começo ainda. Eu mesmo que edito, eu mesmo que faço as capas dos meus vídeos lá. Se o pessoal olhar no YouTube, vai ver que tem as capas lá. Modo carreira, Ibra. Modo carreira, CR7. Pois é. E eu mesmo que estou fazendo os cortes. Então, tem algumas coisas que a gente vai melhorando, vai aprendendo mais para poder ficar melhor para o pessoal assistir e ir lá e acompanhar. Muito bom. Então, estou abrindo aqui o nosso glorioso Fifinha. A gente não vai conseguir mostrar. Na sequência, acho que a gente na edição consegue colocar uma imagem ou outra aqui para poder ilustrar para a rapaziada que eu acho bacana a gente mostrar. Como faz? Como a gente começa? O cara que não tem ideia do que a gente está falando aqui. O cara vai lá para o modo carreira para brincar. Como é que ele faz para escolher o cara que ele quer e para transformar ele num técnico? Vamos lá. Você vai primeiro em modo carreira, tem lá nova carreira, certo? Você já está nessa etapa, você consegue acessar. Sim. Pronto, nova carreira. Aí ele te dá algumas opções de atualização, elencos atuais e tudo mais, download mais recente. Eu sempre boto download mais recente para poder atualizar logo como está. às vezes para um ajuste de overall, alguma coisa aí. Aí quando você clica, abrem duas opções, treinador, modo carreira, para você fazer um treinador ou modo carreira jogador. Aí você escolhe a opção da direita, modo carreira jogador. Jogador, você é o cara que vai jogar, né? Isso. Aí teoricamente também dá para fazer assim para quem gosta de jogar com um jogador só naquele modo parecido com o ProClubes onde você faz a posição de um jogador só dentro de campo que é bem dinâmica, que é outra proposta legal também. Mas aí você tem duas opções aí quando você escolhe uma outra carreira jogador. Criar um jogador ou usar um jogador real. E aí você novamente escolhe a opção da direita usar um jogador real. E aí, Marcelão, agora fica aqui a minha sugestão. Qual jogador você iria querer começar uma carreira? Um jogador que você gosta aí do futebol europeu. Rapaz, eu acho que eu colocaria um cara muito legal que tem um carisma danado mas não tem perfil nenhum para técnico chamado Lucas Podolski. Pois é, eu acho que ele está na... Ele estava na Turquia, né? Ah, está no Japão agora. Está na Turquia, não, não está no Japão. Está na Turquia mesmo. Perfeito, eu confundi. Eu lembro de narrar o jogo dele na temporada passada no Antalya Spor. Que legal, cara. Que é pela rede TV a gente fazia o campeonato turco lá em parceria com o Dazon. Não sei se ele continua lá porque ele é meio Matoschela. Eu acho que ele está por lá também. E eu te digo mais, meu amigo. O Podolski foi uma excelente opção porque, se eu não me engano, ele está para aposentar. Inclusive, em breve, eu vou até compartilhar lá no Instagram e no YouTube um breve vídeo com dicas de jogadores que estão para aposentar. Porque se você não usar ele nesse FIFA agora, no próximo ele já some. Aí já não dá para fazer esse tipo de brincadeira. Ah, olha só. Então é legal ficar atento com isso, né? Sempre, se você tem o interesse de fazer a carreira com jogadores mais velhos, começa uma carreira qualquer lá e dá uma pesquisada em buscar jogador, bota pela idade e você vai ver os que são mais experientes, que já estão ali de 35 para lá, que já estão para aposentar. Eu posso confirmar para você que o time do Podolski, você pode iniciar com ele aí ou você vai fazer depois? Eu vou fazer depois aqui para o pessoal colocar na edição bonitinho para não atrasar muita gente. Mas confirma aí se ele está ou não, se você tiver como ver. Se não, a outra pergunta seria a seguinte, Borê. Eu tenho que jogar com esse cara? Tipo, eu pego o Podolski e tenho que brincar com ele lá no campo e jogar umas duas partidinhas ou tenho que fazer uma temporada inteira com ele como atleta para depois aposentá-lo? Como é que faz? Primeiramente, só respondendo a sua pergunta, realmente o Podolski está no Atalanespor, não é isso? Ah, é. Antalha Espor, o time vermelho e branco lá. Muito legal. Isso. Ainda dá para fazer a história com ele. E você não é obrigado a jogar com o jogador. Está respondendo aí a segunda pergunta. Entrou na carreira, na segunda opção lá, jogador real, você vai no time que ele está, escolhe o jogador que você quiser e clica em avançar. A partir daí, você vai iniciar uma carreira com ele como jogador. Mas aí você não precisa jogar nenhum jogo. Você vai em opções de carreira, aí você vai clicar lá em opções de carreira e tem três opções. Seguir, pedir transferência, pedir empréstimo ou aposentar. É aí que está o grande ponto da nossa brincadeira, da nossa sugestão. Se ele põe aposentar, pronto, aí é como você disse, abre um leque de possibilidades. Possivelmente vão aparecer, se fosse o Podóx, por exemplo, times lá da própria Turquia e alguns times paralelos. Pode aparecer, por exemplo, times da segunda divisão francesa, da segunda divisão espanhola ou até da primeira divisão, mas times menores, aqueles da parte de baixo da tabela. Exatamente. E é isso que é o legal desafio. Não vai aparecer de primeira Real Madrid, para você escolher Bayern de Munique, entendeu? E aí, depois ali, quando você dá o X para escolher o time, essa primeira escolha, ela é aberta. O time que aparecer lá é certeza que você vai clicar e você vai assumir. E aí, Marcelão, fica duas dicas, duas opções. Quando você começa essa carreira como treinador, você pode tentar desenvolver aquele clube menor, realmente atingir os objetivos dele, ou se você falar, poxa, aqui é só uma primeira etapa que eu dou um passo adiante, eu quero treinar um time melhor para ficar mais legal um pouco a história. E aí, você faz, como, por exemplo, eu mostrei no canal, você pode simular. Assim que você começou em julho, você bota no calendário e simula até o dia 15 de outubro, que geralmente é uma data que já abre. Aí, você vai lá em opções, empregos, e na hora que você clica, aí já abre o leque novamente. Já aparecem outros times e geralmente times maiores. Aí, a partir dali, o cara dá ok. E o mais legal é que você vai assumir esse time que você dá ok se ele te aceitar, que tem isso também, eles te respondem se te querem ou não, aí você vai atrás de outros, se ele não te aceitar, enfim. Se ele te aceitar, você vai assumir no meio da temporada, vai assumir já com 10 rodadas, com 8 rodadas, vai assumir o time do jeito que for. Com o Ibra, por exemplo, na nossa história lá, a gente assumiu o Red Bull Leipzig, ele faltavam dois jogos da Champions ainda para classificar ou não, estava em terceiro no grupo, ainda faltavam ainda jogos, estava no meio da temporada ali do Campeonato Alemão e a gente conseguiu classificar e agora nas oitavas o Ibra vai pegar o Bruges lá, por exemplo. Então, assim, pode mudar completamente a história no meio da temporada, não precisa de jogar com o jogador. Sensacional, é muito legal mesmo, baita ideia. Agora, você falou lá, eu lembro de ter entrevistado aqui o Carlão, o Carlos Salvador, e ele fala dos sliders, ele tem toda uma reconfiguração do jogo lá no menu de abertura do FIFA, nas opções, para tornar a gameplay um pouco mais próxima do futebol real, porque o Ultimate Team é outra coisa, não é futebol, né? Perfeito. Mas para se aproximar um pouquinho da velocidade, dos comportamentos coletivos e tal, dá um trabalhão, mas funciona. Você também tem isso, você usa algo parecido com ele, você falou aí, você joga no Ultimate, e quem não tem mão para jogar no Ultimate, como é que faz? Pois é, então, Marcelão, eu já testei sliders e achei legal, e realmente faz assim, no início se estranha bastante, aí depois de alguns jogos você começa a acostumar, só que eu também gosto de brincar online, no modo temporadas, né? Inclusive, eu gosto muito de jogar o co-op, acho que é uma das formas também mais dinâmicas disponíveis hoje, porque você de co-op, você consegue jogar com um amigo, ele fazer uma cobertura se você errar um carrinho, ele consegue entrar na diagonal e receber uma bola enfiada, o co-op eu acho muito legal. Fora que você está no fone com algum amigo, eu me aproximo muito de amigos e primos de longe, jogando co-op, batendo papo e tudo mais, e como eu jogo temporadas também, eu falei assim, se eu ficar acostumado muito nos sliders, pode me desacostumar lá, então eu acabei deixando tudo igual, eu não mexo hoje nas configurações, essas minhas carreiras, elas ficam padrão do jogo e botam só no Ultimate e modo competitivo. Tem um primo meu que ele joga o modo carreira e aí fica uma dica também para o pessoal, se não estiver conseguindo jogar no Ultimate, estiver jogando, por exemplo, no lendário, o que ele faz? Ele, nos jogos dentro de casa, ele desconfigura lá a opção competitivo sim, ele tira, e aí jogos dentro de casa ele joga só lendário normal. Jogos fora de casa, ele vai lá e bota competitivo sim, no lendário, e aí já fica um pouco mais difícil, que é um jogo fora de casa e tal, é uma possibilidade de dar um dinamismo também a esse modo competitivo, que está disponível nos níveis lendário e Ultimate. É claro que o competitivo ele dribla um pouco mais, até jogador de meio de campo dribla e tal, mas eu prefiro deixar assim no mais difícil, vamos dizer assim, que já fica um desafio maior e o que tiver que ser a gente vai tentando conquistar lá na temporada. Mas eu também acho super legal, como você já divulgou aqui no canal, e tem muito nos canais dos amigos aí no YouTube, formas de mudar ali com os sliders para ficar um pouco mais dinâmico, um pouco mais lento o jogo. Eu já acho que só se o FIFA fosse um pouquinho mais lento, se a velocidade fosse no lento, eu acho que já ficaria um pouquinho mais legal. E só aproveitando a oportunidade, eu não posso deixar de comentar, eu realmente acho que o Ultimate Team é um outro jogo. Eu até brinco com meus amigos que eu brinco que é futebol, futebol, Ultimate Team, porque realmente é diferente, a dinâmica é diferente, a velocidade é diferente, eu também estou nessa old school de jogar o modo carreira e contar essas histórias diferentes aí. Muito bom, muito bom, Borê, muito obrigado por tantas dicas, e o Sérgio ajudou um bocado de gente, sem dúvida, a se divertir um pouco mais nesse modo carreira, ainda mais com essas histórias que você pode criar, vai ter muita mente criativa e fazendo um monte de coisa maluca no modo carreira que é muito bacana. Queria aproveitar para você passar as suas arrobas, como é que a turma te encontra, quais são os dias e horários que você faz as suas transmissões ao vivo, enfim, faz teu merchan aí, meu. Obrigado, meu amigo, mais uma vez pela oportunidade, acredito que tem muitos colegas que não conheciam esse modo, então agora o pessoal vai passar a conhecer. O principal arroba é o arroba Borelase FIFA no Instagram, Borelase com Z e também no nosso canal no YouTube, Borelase Espaço FIFA, Borelase FIFA. E também temos no Twitter, arroba Borelase FIFA, que a gente vai colocando algumas informações e a Twitch também é barra Borelase FIFA, é super fácil de encontrar. E os dias, eles variam um pouco, eu tenho feito dias de semana e final de semana, até aproveitando essa oportunidade aqui, eu pretendo padronizar pelo menos duas a três vezes por semana e aí quem estiver acompanhando a gente, com certeza eu vou postar nos stories lá, eu procuro sempre estar informando o pessoal para ficar algo bem equilibrado para a galera poder acompanhar direitinho, mas o dia fixo ainda não tem, tem dia que eu faço segunda, terça e quarta, segunda, quarta e sexta, enfim, dá uma variada, mas sempre à noite por volta ali das nove horas, oito horas, é a hora que a gente faz nossas lives aí. Bacana, muito legal. Borelase, obrigado por topar falar com a gente aqui no FIFA dos Band News, foi muito legal te receber aqui, parabéns pela criatividade, porque não é todo mundo que consegue enxergar essas oportunidades dentro de um título, de um jogo e conseguir transformar isso num produto, entre aspas, em algo que você trabalha ali para recolher gente, juntar gente, para conversar, para se divertir, para ter aquela resenha, o motivo da resenha, que é muito legal, então tomara que, certamente vai crescer muito mais o seu canal e as suas histórias e conte com a gente. Obrigado pelo papo. Eu que agradeço, uma satisfação e fica aqui a oportunidade de terem novas histórias aí para todo mundo no modo carreira do FIFA. Obrigadão pela oportunidade mais uma vez, satisfação aí, muito sucesso para vocês mesmo. Valeu, está ficando por aqui mais uma edição do FIFA Feiros Band News, o podcast de quem joga a FIFA, sexta-feira que vem tem mais, com mais convidados, com papos bacanas sobre o jogo mais utilizado no mundo em simulação de futebol, o nosso Fifinha. Aquele abraço e até a próxima. Fifeiros Band News.